Boa tarde galera, estou aqui com um grande instrutor, meu amigo Marcelo, dá um alô pra turma aí Marcelinho, só alegria, olha a criança que eu estou dentro aqui gente, olha que coisa mais linda do mundo, nova sprint, olha o meu dedinho, olha aqui, direção elétrica, rapaz, levíssimo, é uma pena, coisa linda, olha o painelzinho touch aqui, mostra um pouquinho as funções aí Marcelo. Opa, você tem as funções aqui do kit multimídia, tanto no volante, no volante funcional, quanto através do touch do próprio painel, olha que coisa linda aí, show de bola, sistemas operacionais, olha aí gente, sistema aba também, controle ativo de frenagem, Controle ativo de frenagem, antecipado, você tem três sistemas, deixa ele desligado, tardio, fica mais próximo do veículo e o médio também. E o antecipado fica mais longe, fica mais longe. Show de bola aí Marcelo. Essa é a nova sprinter, olha o painelzão da bichona, partida no volante, olha o botão aqui no volante, start stop no volante, no painel, eu estou tão apaixonado pelo volante, tudo pra mim é volante, olha o volante da bichona aqui, rapaz, piloto automático, só falta falar né Marcelo? Só, só. É isso aí irmãozinho, obrigado irmão, tamo junto.